Tem uns postos muito idiota, eu falando, sei lá, de Naruto, sabe? Você é naruteira? É, eu não sou otaku, porque eu não entendo das coisas aqui. Eu sou naruteira, sou naruteira. Ó, ó, eu vou falar uma coisa pra você. Tate baiô! Eu tive um programa de animes na Rádio Geek, e eu era o tio velho, que era meio... Que eu não conseguia entender essa geração. Porque eu sou da geração cavaleiro... Eu sou, não sou... Sou um pouquinho mais novo que você, mas sou da geração cavaleiro do Zodíaco. Eu assistia também, mas eu não era. Porque eu assistia na TV, né? Pensava na TV e tal. Mas Naruto, eu não consigo passar do segundo episódio. Sei lá, é legal mesmo, né? Não, é muito legal, assim. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez não esteja massacrada, mas assim, chegou... Tem uma hora que não dá pra continuar. Não dá pra continuar, mas assim, demora pra chegar. Não dá pra continuar. Mas aqui hoje em dia também, você tá assistindo tudo ali. Então dá pra você pular os feelers e tal. Eu assistia em 2005, 2006. Eu baixava, tinha um site chamado Naruto Project. Que a gente baixava em RMBB e tal. Eu chegava do trabalho, que eu já era adulta, né? Não era criança, que nem as crianças que assistiam Naruto. É, eu chegava do trabalho, louca. Meu Deus, é quinta-feira, vou baixar lá. Gritando, entendeu? E aí eu falei, eu contei uma história dessa época, inclusive. Que é uma história ótima, assim. Que outro momento a gente fala, eu fazendo besteira e sendo Patrícia, entendeu? E fui lá, tipo, cômica. Eu gosto de tirar sarro de mim mesmo, assim. Porque eu já fiz muita coisa engraçada na vida, assim. Querer, e aí deixa eu dividir isso com as pessoas, assim, né? É, e aquilo lá, meu, explodiu e não sei o que. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, mas eu fiquei com raiva inicialmente. Falei, não quero viralizar. Sai, sai daqui, sai, sai. Eu chegava furiosa para abrir o site e baixar meu narutinho. E neste dia eu soquei o teclado e gritei, ah, não funciona, ah, porque o site não abria. Mas eu digitei Naturo e não Naruto. Ah, Patrícia. Não funciona, ah, mas Patrícia. Ah, anha no anha. Você digitou Naturo ou caralho? Tchau.